E aí galera, beleza? Paulo Grabele Games com mais um vídeo de Vivo XIX e hoje estamos aqui com as recompensas do FUT Champions do nosso inscrito e parceiro Lindyvan. Mano, muito top, FUT Champions daqui da hora no PS4. Eu já vou partir aqui pra cima pra ver como foi que ele ficou. Ele ficou ouro 3, né? FUT Champions aí agora que tá bem disputado, né? São só 30 jogos, se eu não me engano. Então ele tá aqui agora ouro 3 e recebeu aqui 2 jogadores de itens especiais, né? 2 mega pacotes, 1 pacote de jogadores raros e 30 mil moedas, mano. E mais 2 mil pontos de classificação Champions. Por quê? Porque continua valendo o Prata 1. Se você... Prata 1 não, Prata 2, né? Ficou Prata 2, mano. Já ganham acesso pra próximo Weekend League. E o Divisão Rivals é só pra se divertir. Beleza? Então tá aí. Eu vou abrir agora essas recompensas aqui. A gente tá em live nesse momento. Tô com 17 pessoas aqui. A galera ainda tá chegando. Tá começando a live agora. E eu vou gravar o vídeo, né? Se esse vídeo foi pro YouTube, é porque a gente mitou. Beleza? Então vamos que vamos. Tamo junto, Lindy. Vamos, meu querido. Mais uma vez, aquele abraço. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança. E se você tá assistindo o vídeo e quer também que eu abra suas recompensas do Foot Champions, do Squad Battle, suas recompensas do Divisão Rivals, me procura no Twitter, me procura no Instagram, me procura no Facebook, mano. É só entrar em contato comigo que a gente faz o vídeo com todo prazer pra vocês. Beleza? Cafézinho agora aqui bem quentinho. Vamos continuar. Ele já falou pra mim que tem dois jogadores escolhidos. Um de três jogadores do Foot Champions. E, obviamente, a gente vai abrir e pegar o melhor, né? A gente já vai ver aqui quem é o primeiro. Tem o The Light. Tem o Sabitzi e tem o King, né? Eu tô com ele aqui agora na live. E seria bom que ele respondesse pra mim. Ô Lindyvan, responde aí, meu querido. Você quer que eu pegue quem aqui? Porque, na minha opinião, o The Light é bugado. O Sabitzi pode ser um jogador bom aí pra liga alemã. E temos também o King aí, da liga inglesa. Então, se ele responder aí rapidão, o vídeo vai ficar menor. Porque eu não sei editar. Mande aí, meu querido. Lindyvan. Quem é que nós pegamos aqui? Ficaremos, então, com o Sabitzi? É PS4 sim, meu parceiro. É PS4, viu? Conversando com a galera aqui da live aqui. A gente tá com 20 pessoas na live agora. Esperar o Lindyvan responder. Tem um lagzinho, né? No YouTube, né? Um delay. Vamos que vamos. E aí, Lindyvan? Eu tô na live aqui, mano. Tu tá na live aqui comigo? Eu tô com três caras aqui. Eu fico com quem? Sabitzi? O 84, o Delight, o 83, o King 82. Sabitzi mesmo. Beleza. Ele respondeu agora. Essa era a hora, né? Que eu botava o celular aqui. E quando a pessoa sabe editar, né? Ficava tipo preto e branco, né? Só que o povo não sabe editar, né? Então, a gente vai mandar o vídeo completo, sem cortes. Beleza? Sabitzi mesmo. Então, tá valendo o Sabitzi. Escolhido. Tenho certeza de escolher. Belezinha. Escolhemos o Sabitzi. E vamos ver quem é o próximo jogador escolhido. Mano, é da hora essas pick-pick recompensas, né? Tem o Hoffman, o Istuani e o Jesusi Mass. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu ficaria com o Hoffman. MC, tá ligado? Porque aí, de certa forma, ele já escolheu um cara da liga alemã. Não tem pra que ele escolher esse cara da liga uruguaia. É só se ele tiver afim mesmo, assim, mas... Da liga uruguaia, ó. Da liga da Espanha. Acho que ele vai já responder de novo. Mais uma vez. Vamos deixar preto e branco, né? Se eu soubesse editar. E agora, meu querido? Hoffman, Jesusi Mass e Istuani. Tamo junto, tamo junto. Vamos que vamos. Assim que ele responder, a gente já tá com 25 pessoas na live aqui. Ainda tem uns packs pra gente abrir também, né? Então, agradecer aí a todos aí. Istuani pelo Over, que dá pra DME. Boa. Você que manda, meu patrão. A conta é sua. Eu só queria que você dissesse o nome do homem. Beleza, então. Valeu. Esse daqui não podem ser vendidos, né, guys? Eles vão direto pro clube. As moedas já entraram lá, né? Ele já está classificado. Acredito que tem que abrir algum... Tem que coisar algum token aqui, mano? Será? Verificando. Progresso da classificação. Beleza. Escreva-se agora. Já posso te inscrever, então, né? É isso? Resgatar a entrada agora. Ou não? Deixa eu aguardar ele responder, né? É melhor, né, guys? Ele responder, eu não sei. Pode ser que o cara não queira jogar essa Weekend League, né? E aí a gente tem que aguardar o nosso parceiro responder. Enquanto isso, eu vou abrir aqui os packs. Que são três pacotes. Um pacote de jogadores raros. E dois mega pacotes. Eu vou apertar o raro de cara. Que eu quero ver se aí vai mandar alguma coisa pra nós, né? Tem que descer um telão, pelo menos. Nem que não seja rock-out, mas tem que descer um telão. Desceu o telão. É da Espanha. É ME, do Atlético de Madrid. Aqui. Tá bom. Tá ruim, não. Beleza. Ele já autorizou. A gente já vai inscrever ele lá na Weekend League. Porque muitas vezes a pessoa tá jogando e não sabe, né? Como é que funciona, né? Salve Anderson Felipe. Tamo ao vivo aqui. Tô gravando um vídeo aqui agora, nesse momento. Então, muitas vezes a pessoa não sabe o que é que vai acontecer naquela semana. Se manda o cara... Se o cara vai jogar, se não vai. Então, isso que aí fez, foi bom. Porque aí você não é obrigado a jogar o Weekend League toda semana. Já estando classificado. Eu tirei um cara bom. Eu tirei um cara bom agora aqui pra ele. Se eu não me engano, esse cara tava caro. Mas ele baixou, mano. Que é isso, velho. Eu vou comprar pro meu time, então. Você vê, né? O hype dos jogadores já tá acabando, né? No FIFA. Mal começou na primeira atualização. Já acabaram com o hype de muitos, né? Esse Keita aqui, mano. Era caríssimo. Hum. Vou comprar pro meu time agora, então. Baratinho. Show de bola. Tiramos aqui o Keita, o Balma, o Koki. Que também não tá mais essas coisas tudo, né? De cara, né? Mas dá pra usar também. Não sei como é que ele tá. Eu joguei com ele ontem num draft. Tá legalzinho. Vem um DBL, né? É outro também que... Pelos stats dele, né? Ele poderia ser um pouco mais caro, mas... Bem baratinho aí já. Vem o CIDB também, que era outro que tava bastante hypado e... Não tá mais tão caro. Lembrando que a gente tá no PS4, né? No ONU é totalmente diferente os preços, mas... Faz parte. Vou guardar tudo no clube. Atualizar o catálogo e vamos abrir o mega pacote? Não. Primeiro eu vou escrever lá. Como é que funciona? Você vem aqui. Lá, ó. Divisam rivalos. E aí, como ele já resgatou... Porque ele ficou ouro. Três. Ele vem em progresso da classificação, ó. Aí, resgatar a entrada agora. Ele resgata a entrada e já aparece pra ele classificado. Porque ele já ganha duas mil moedas por ter ficado... Na posição boa lá no Fute Champions. Então, já tá resgatado aqui. Ele já vai jogar. Oh my God! Aí sim, hein? Deixa eu ver quem foi que chegou aqui agora. Apareceu e sumiu de repente. Não sei o que foi que houve. Mas, obrigado aí quem foi que se inscreveu aí, mano. Por que que não apareceu aqui o Oh My God aqui? Tá bem em cima aqui. Por que que não apareceu? Oh My God! Mas tamo junto aí. Obrigado pela inscrição. Só vamos. A gravação aqui já tá com oito minutos. Eu vou abrir esse outro mega pacote aqui. E vamos ver o que é que vai vir, né? Premiação. Fute Champions. Ouro 3, né? Ficou, Lindvam? Ouro 3. Show de bola. Mais uma vez. Eu tô puto com a EA. Porque quando é mega pacote, ela não manda, mano. Quando é mega pacote, ela não manda de jeito nenhum, velho. Como é que pode, meu irmão? Vou fazer o bug do bronze aí, então. Abrir um packzinho bronze pra ver qual que é, né? Olha isso aí. Sálvio. Gross. Akanji. Esse é akanji? Era um dos que estavam hypados no começo do FIFA. Ficou bem baratinho agora, bichinho. Ele tem 1,87. Entendeu? Quinones. E só. O resto. Só o contrato de jogador. Até 2030. Preparo físico até 2040. Só vou dizer, viu? Isso aí aí tá de brincadeira, Lindvam, com nós. Tá de brincadeira. Eu vou abrir o último pack. Antes eu vou abrir aqui esse bronze com o Neymar na capa. Esquipando. A hora é esquipar. Já esquipei. Mando tudo pra ir embora. Mando tudo pra ir embora. Vamos que vamos. E vamos agora pro último pack. O último pack. O último pack. Um salve aí pro meu amigo Mota Extra. A melhor resenha de todas com o nosso Passapologa. Tamo junto. Eu tô aqui só pra fazer a alegria de vocês. Passou uma vez. Passou duas vezes. Passou três vezes. Que é na quinta vez, viu? Passou quatro vezes. A quinta agora. Percei. Manda pra nós aí. Telão. Desce telão. Um if pelo menos. Um if. Um if pra nós. Um if pra nós, Daniel. Meu amigo. Cê é louco, cachoeira. Aí então. Só vai pro YouTube se o Ligvan quiser, mano. Porque ficou fraco. O negócio ficou fraco aqui. Dez minutos de vídeo. Mano. Melhor cartinha que a gente tirou. Não foi nem um walkout, né? Tá valendo. Vê o Rose aqui. O Tevis. O Borra Iglesias. O Tierney. O Carlitos. Tem uma galera aqui. Pra ele fazer um tradezinho. Mano. Na real. Fute Champions. É só ficar pra até dois meses. Mas abrir as recompensas, hein? Esse uniforme do Celtic, mano. Quem gosta de fazer trade com uniforme aí, ó. Rapaz. Bonito, viu? Da gravezão louco. Então tá aí. Esse foi. As recompensas da conta do meu parceiro aí. Lindyvan. Tamo junto. Mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho. Eu vou ficando por aqui no vídeo. A gente vai continuar na live. Se você não quiser perder mais nada do canal. Tem 33 negs comigo aqui. Caramba. Que massa, mano. Tô. Tô famoso. Tô famoso. 4 mil inscritos. E 60. Rumo aos 5 mil. Obrigado por tudo, galera. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Um ótimo feriado. Se esse vídeo for pro ar, acho que ainda vai hoje, né? Hoje é quinta. Dia 11 do 10. Amanhã 12. Deus abençoe. Um bom final de semana. Fui. Valeu. Falou.